Tem quartel por aí no interior do estado, da polícia militar, que é um policial sem carro Com um 38 velho na cintura, aí acontece uma dessas, o policial vai fazer o que? Imagine o rádio, imagine alguém passando um rádio, um militar passando o rádio para o quartel Atenção, atenção, assalto em andamento 20 homens armados com 1.40 fuzil, AR-15, AK-45, vá agora para o banco O policial deu o que? Te lasca, te arromba, morre tu Tá pensando que eu tenho vídeo de videogame? Te lasca Porque eu mesmo não ia, tu vai sozinho Está assim de bandido, se tu quer que eu vá fazer o que lá? Tu quer que eu morra? É, é Há, tá falando eu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu, já saiu